Tô virado, já tenho os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi O que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa mina de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema, eu sou papo feio Se quer curtir balada, já tenho seu parceiro Ou vou ficar em casa o mundo inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Mas o seu livre agora são os dois, três, quatro, quatro Se você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Todo o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa mina de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei os meus planos do que eu tava procurando Eu sosseguei 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 Eu sosseguei